Todas as áreas, só que tem uma coisa, Deus vai tirar você deste lugar que você está, deste lugar que você se encontra. Eu vejo muita gente ao teu redor querendo dar palpite, pitaco na tua vida. E Deus não está gostando disso não, porque isso aí está causando em você uma desconcentração, um desequilíbrio naquilo que Deus quer que você se concentre, pense, foque. Então, você está ouvindo ali, ouvindo aqui, ouvindo acular e são vozes contrárias, são vozes contrárias e Deus fala com você, ele vai tirar você do meio deste lugar onde está te sufocando. É como a árvore que está coberta, sabe, com outra sombra de outras árvores. Então, a árvore vai começar a morrer, vai ficar sufocada e vai apodrecer a raiz. Então, Deus vai arrancar você daí, para você não apodrecer a sua raiz, e vai colocar você em outro lugar, onde você vai prosperar, junto da fonte de águas. Deus está levando você para a água de descanso. Assim como está ali escrito, sabe, no Salmo 23, água de descanso. E ele vai usar você, e você vai ser muito próspero e muito próspera em todas as áreas. Tu crê, creia.